Pedro, Rafael. Oi! Quem me chamou? Quem me chamou? A gente estava nessa postura aqui, tá? Módulo 1. A aula de ciência. Na página 149. Nessa daqui, ó. É 149. Isso, 149. Essa é a postura aqui. Vai, Rafa. Passou a pedra aqui? Só? Não precisa fazer um apelidão. Conseguiu? Conseguiu. Vou deixar o som de vocês no mudo, que a prova vai ler agora aqui em cima, tá? Qualquer dúvida é só ativar o som e me chamar, tá bom? Vou ler essa parte aqui, ó. Parte de cima, tá? Nem sempre fui assim. A mãe de Pedro se chama Tereza. Ela adora olhar o álbum dos filhos, que atualmente tem 15 anos de idade. Nessa primeira fotografia aqui, ó. Pedro tinha cinco meses de idade. Ele não sabia andar nem se alimentar sozinho. Nessa daqui, ó. Este é Pedro com cinco anos de idade. Ele já sabia ler, escrever e realizar diversas atividades sozinho. Seu corpo estava crescendo e se desenvolvendo. E nessa fotografia aqui, essa é uma fotografia recente. Nela, Pedro tem 15 anos de idade. O corpo dele está passando por várias transformações físicas. Além disso, seus gostos e interesses estão mudando. Aí, se vocês observarem as fotos de Pedro, desde quando era bebê, mais gostinho, até atualmente, com 15 anos. Ele passou por várias transformações. Aqui, Pedro não sabia comer nem andar sozinho. Aqui, ele já estava comendo. Já sabia ler, escrever. Aqui, ele já estava com mais transformações no corpo. E os gostos e os hábitos dele já tinham mudado bastante. E agora, a gente está aqui na 149 e vai para a página de trás, ó. Tem que ter 50, tá? É só virar aqui. Vai estar aqui, ó. Ó, Pedro, mas dá para fazer assim. Oi? Mas dá para colocar uma página aqui e outra página aqui. É a página de trás, Gabriel, ó. Não está aqui, então você vai ter que virar para cá, ó. Tá? Achou? A página aqui, todo mundo achou? Página 150. Vou ler aqui em cima, tá? Tá, ó. Ó, ao longo da vida, nosso corpo se desenvolve e passa por várias mudanças. Nosso jeito de ser e nossos hábitos também mudam com o passar do tempo. Além disso, aprendemos a realizar diversas atividades sozinhas. Veja alguma delas. Aqui, aprendemos a se vestir. Aqui é uma criança se vestindo, ó, nessa primeira imagem. E nessa segunda aqui, aprendemos a cuidar da nossa higiene. Aqui é uma criança escovando os dentes sozinhas. Tá? Na escola, aprendemos a ler, escrever, a pintar, a conviver com o colega e respeitar opiniões dos outros. Aí aqui tem uma criança pintando. Aqui, eu vou falar um pouquinho, ó, a gente tá aqui na página 150, agora é essa página do lado, 151, tá? Vou falar um pouquinho do direito de todos. Vou ler aqui, tá? Direito de todos. Todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Isto é, de se locomover de um local para outro. Alguns cuidados devem ser formados para esse direito sejam respeitados. Veja a cena a seguir. Aqui, ó, vocês observarem, as calcadas devem ter espaço adequado para as pessoas. Além disso, elas devem estar bem conservadas para evitar acidentes. E aqui, ó, nesse negocinho amarelo, as calcadas também devem ter partes rebaixadas para que as pessoas com problemas de locomoção possam ir facilmente de um local de um lado para outro. Essa parte do mural aqui, ó, na página de trás, tá? Na página 152, nós vamos pular. Depois que vocês voltarem, eu vou pedir pra vocês trazerem fotos de quando eu era pequeno. Mas isso aí a gente vai fazer em sala, tá bom? Nós vamos montar o mural. Então, a gente vai pra página 153. Essa página aqui, ó. De atividade, tá? Todos acharam 153? Vou ler aqui em cima o número 1, tá? Enumere as fotografias de 1 a 4, de acordo com a idade de José. Da fotografia mais antiga para a recente. Então, aqui vocês vão ter que colocar, ó. Tem uns quadradinhos aqui, tá vendo? Os 4 quadradinhos aqui. Aí vocês vão colocar desde quando ele era menor para a mais recente. Então, a foto mais antiga aqui, qual é? Qual que é a foto mais antiga? Ok. É pra marcar um x ou é a foto mais antiga? Não, é o número, ó. A foto mais antiga, vocês vão marcar o número 1. A foto mais antiga para a mais recente. Então, coloca aqui os números. Vocês vão marcar um quadradinho. 1, 2, 3 e 4. Mais novinha. Ó, dessas 4 imagens aqui, Pedro. Qual que ele tá mais novo? Tá mais novo. Ele tá mais novo. Tá mais novo. A imagem de quando ele era bebê é essa daqui, certo? Então, essa vai ser a número 1. Aqui ele estava engatinhando. Aí a foto aqui do lado, ó. Ele está aprendendo a andar. Então, essa é a número 1. E essa é a número 2. E aqui ele já é o mocinho. Que é isso? E, Pedro, o que é isso? Conseguiu entender, Pedro? Conseguiu entender? Não, não, não... Não, não, não. Sim. Ele tá mais novo.